Você tem dificuldade de se impor em algumas situações, tipo em discussões com seu parceiro, com sua parceira, ou até numa situação de dia a dia, assim, você não consegue falar o que você gostaria de falar, não consegue tomar a frente da situação? Você é essa pessoa? Se sim, comenta aqui pra saber. Primeira regra de todas é se impor, não tem nada a ver com falar alto, desrespeitar a pessoa, xingar a pessoa, perder a linha, assim, sabe? Não tem nada a ver com isso, tem gente que acha que se gritar, tá tomando frente da situação, se xingar, tá tomando frente, isso não é verdade, em pós alguma, isso é verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Essa coisa de se impor, algumas pessoas têm dificuldade, outras nem tanto, tem gente que tem tudo na ponta da língua, assim, né? Sabe o que falar, sabe como falar, mas independente se você é uma pessoa que tem afinidade em se impor ou não, tudo, absolutamente tudo, é treinável. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu li, nesse instante, um direct de uma seguidora minha falando, Ah, eu tenho muita dificuldade em impor, principalmente quando a gente vai discutir alguma coisa no relacionamento, né? Alguma DR, algo do tipo. Eu não consigo falar o que eu tô pensando. E aí eu tava aqui me maquiando na penteada e falei, Puts, para tudo, preciso gravar pro YouTube. Eu separei alguns passos pra vocês pensarem e começarem a executar aí na vida de vocês, principalmente quem tem essa dificuldade, que eu tenho certeza, assim, que vai fazer toda diferença, assim, mas muita diferença, sabe? O primeiro deles é você se perguntar, anota aí, passo número um, Se pergunta se é o momento ideal pra você impor a sua opinião. Então, é o momento ideal de você ter uma conversa? É o momento ideal de você responder a pessoa? Pensa comigo. Se você tá numa situação que a pessoa tá de cabeça quente, não importa o que você falar, nada vai mudar, concorda? Se você tá numa situação que o outro não quer te ouvir, tipo, não é o momento de conversar, provavelmente tudo que você disser, tudo que você fizer, vai ser em vão. Entenda se é o momento certo da DR, se é a hora de discutir as relações, de colocar os pingos nos is. É o momento certo? E não é o momento certo só pra você ou só pro outro. É pros dois. Porque tem essa mania também, né? Ah, eu quero conversar agora, eu quero resolver agora, porque eu não dou uma obrigada. Eu não dou uma obrigada e quero resolver agora. Mas tá resolvendo pra quem? Pra você mesma? Porque se o outro não tá afim de discutir, se ele vai ter uma boa noite de sono assim, porque ele prefere relaxar a cabeça primeiro, antes de falar com você, você precisa respeitar, porque não é o momento de ter DR nenhuma. Às vezes, antes de você se impor, antes de você impor a sua opinião, você precisa pensar no que você vai falar. Você precisa chorar sozinha. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo falar o que eu tô pensando, porque quando eu tô no meio de uma discussão, eu começo a chorar. Então, talvez pra você, o momento da discussão não é o momento de se impor. É o momento de você recuar, pensar sobre, ensaiar, já que você não quer chorar, chorar o que você tem pra chorar, e depois você vai expor a sua real opinião. Gostaram do meu delineado? Tá bonitinho, né? E os dois cabelos molhados ainda. Detalhe que eu tomei banho agora, e aí eu tava achando que era, sei lá, uma da tarde, são quase quatro, e aí eu pensei, nossa, acho que eu posso até ir na praia e dar um mergulho. Mas eu já tomei banho, então eu vou na praia, dou um mergulho, depois volto, tomo outro banho. Decidam minha vida comentando aqui embaixo. Inclusive, se você é novo ou não por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, por aqui você vai ter os melhores vídeos da sua vida, porque mostro rotina, dou conselho, falo de tudo, ensino comidinhas. Aqui é um canal completo, que você vai amar muito, vai se apegar, e vai fazer parte da minha sociedade. Inclusive, vai lá pro Instagram, pra gente conversar mais de pertinho, e comenta aqui o seu nome e a sua idade, pra eu saber se você tem a mesma idade que eu. Eu tenho 29 anos, quase 30, socorro, meu aniversário dia 6 de abril, quero presente. Passo número 2, pra você aprender a se impor. Nunca acuse a pessoa. Se você começa uma discussão acusando a pessoa, acabou. Isso faz parte do que somos como seres humanos. Sempre que alguém te acusar, a primeira coisa que você quer fazer é, ó, se defender. Se alguém te empurrou, você, opa, se defende, né? Então, nunca começa acusando a pessoa. Por mais que você não tenha a intenção de ser rude, você pode acusar uma pessoa, tanto sendo rude, ou sendo vítima. Sabe aquela pessoa que não consegue nem falar, ela já começa chorando, falando, você acabou com minha vida. Cara, manjado esse papo aí, não é a forma certa de se impor. Isso é uma vítima. É até um comportamento meio infantilizado, né? Isso não leva a lugar nenhum. Nós estamos falando de pessoas adultas que somos eu e você. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu posso chegar pra você e falar assim, ó. Você é muito sem noção no que diz. Eu posso chegar pra você e falar isso. Beleza? Você é muito sem noção no que diz. Ou eu posso chegar pra você e falar assim. Eu me sinto muito mal quando você faz piada sobre os meus defeitos. Olha! Até eu me senti mal por você, por ser assim, sabe? Olha a diferença. Primeiro, eu te acuso de sem noção, porque você disse algo que eu não gostei. Depois, eu digo que as coisas que você me diz me faz mal, porque você faz brincadeira sobre os defeitos meus. Isso me faz mal. Olha como fica muito mais claro, né? Você coloca em primeiro plano, diz o que você sente e em seguida, o que te faz sentir assim. Em todas as palavras, as palavras completas. Então, sei lá. Vamos supor que você tem um namorado que... Um marido... Que ele chega muito tarde em casa. No lugar de chegar e falar, você tá aprontado, me traindo. Olha, eu me sinto muito desconfortável quando você passa muito do horário e não dá satisfação, porque me gera uma insegurança e eu me sinto traída. Caraca, tipo assim... Isso é imposição. Isso é saber se colocar. Com classe. E ainda o outro, ele fica louco pra te dar uma explicação, uma solução. Ele vai querer resolver aquilo, porque, afinal de contas, você tá demonstrando que você está sofrendo. E ninguém tem intenção de fazer uma pessoa que a gente ama sofrer. Afinal de contas, vocês não são inimigos, né? Se fossem inimigos, essa DR nem faria muito sentido. Eu espero que não seja. Passo número 3. DR em público. No way. Jamais. Never. Nunca. Nunca DR em público. E nem indiretinha quando tiver amigo. Tipo, ah, mas é porque você e os seus amigos é isso, né? Mas comigo você é outra pessoa. Fica todo mundo assim. Os amigos ficam assim, né? Tipo, acho que eu estou sobrando. Horrido. Não faça isso. O passo número 4 é você escutar sem pensar na resposta. Porque se você ficar pensando muito na resposta, você não vai escutar o que a pessoa está falando. Você pode até responder uma coisa que não tem nada a ver. E aí o outro vai te replicar e você vai se sentir muito mal. Ou você pode criar uma armadura a ponto de começar a chorar ou aumentar o tom de voz porque você quer tanto responder acreditando que ele vai falar o que você está pensando que você acaba não escutando de fato. Escuta o que a pessoa tem para dizer se não for o seu momento de responder. Você perde um tempo para pensar em tudo aquilo que ele está te falando, acolher o que ele está te falando e conseguir falar exatamente o que dói no seu coração. não tem problema nenhum. E aí vem um passo muito importante que é qual o passo? Eu já não sei mais. Quinto, eu fiz uma listinha para vocês, tá? O quinto passo é não existe vencedor. Cara, não existe vencedor. Quem fala por último não é o vencedor. Quem fala primeiro não é o vencedor. Quem chora não é o perdedor. Não tem isso. A ideia da DR, da discussão de relacionamento é você resolver, né? Não é conflitar. É resolver. Por isso vocês discutem para ter uma relação melhor. Então não tem vencedor. O equilíbrio das duas coisas vai ser sempre o caminho da vitória. E por último e não menos importante, se você chegou até aqui comenta com a hashtag fiquei até o final. Eu vou repetir o que eu já falei no vídeo inteiro, mas talvez você não tenha notado. Tudo bem não ter a resposta na ponta da língua. Isso não te torna uma pessoa mais ou menos poderosa, sabe? Porque parece que quem tem as coisas na ponta da língua está sempre pronto. Isso não tem nada a ver. Você pode ter na ponta da língua ou pensar um pouquinho e falar depois desde que você seja claro ou clara com as coisas que você quer conversar e mais do que isso que resolva essa situação desconfortável. Porque DR é quando você precisa discutir coisas que precisam ser resolvidas e a nossa ideia sempre é resolver. Espero que com esse vídeo você consiga se impor muito mais e entenda a diferença de imposição e soberba, né? Que são coisas assim muito distantes. Um beijo. Tchau. Tô de camisola porque esse vídeo é so cool.